Canal brega, exclusivo Não te manteca, primeiro começo com dedo Depois que a linguinha, pra ficar moedinha E o pó em trás E eu gosto assim quando tu tá malvado A tarada é bem louca, quer sentar na vaga Começa quando eu vi o cheiro de sala Te dou linguadinha, tu fica molhada ки do linguadinha tu fica molhada tirando a calcinha que agora vai para tirando a calcinha que agora vai para Canta aqui no coração do preto não fica com medo é grande mas prometo Não te mexcoat, primeiro começa o Candela E eu cosmo a linguinha pra ficar molhadinha ganha o pau em trás Canta, 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 canta Solta ambor Canta, 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 canta solta ambor Tchau, tchau.